Olá, boa noite! Sejam todos muito bem-vindos. Vamos chegando, vamos chegando. Hoje nós temos uma live mais que especial, mais uma sexta-feira, mais uma live especial. Contando com a presença de todos vocês, deixa eu só fixar aqui o comentário para que a gente possa dar início à live. Aí, pronto. Olha aí, ele já está presente. Hoje a nossa live promete. Eu vou fazer uma breve apresentação porque o currículo dele é longo e a gente tem muito o que conversar aqui, o que bater papo. Para quem não me conhece, eu sou o Ivo. Este aqui é o portal, o Instagram do Portal Televisivo. E hoje a nossa live é super especial. Com um cara que tem 27 anos, é ator, apresentador, comediante, repórter, roteirista. E blá, blá, blá. Muitas outras funções os caras têm. Ele é multifacetado, né? Estreou no teatro, no espetáculo Teatro de Virtudes, Vivendo Jonas. Depois, estreou também no cinema, interpretando o personagem Boca no filme Desenrola Aí. Em 2010, fez Malhação. Pois é, ele fez Malhação. E mais algumas outras participações em seriados como 220 Volts e vários outros seriados de comédia. Logo vocês vão entender porquê. Mas em 2014, ele tomou notoriedade ao estrear no time do CQC, lá da Band. E de lá, seguiu para o pânico. Em 2019, ele resolveu voltar lá de Orlando, ele estava vindo com a sua esposa, na terra da Disney, do Mickey, para aceitar uma proposta para participar do reality Power Couple. E ele, o casal, na verdade, foi a diversão do programa. Atualmente, ele está apresentando o programa show de prêmios da RedeTV, ao lado da Carla Prata. O nosso entrevistado e convidado é o querido Lucas Salles, que eu vou chamar agora. Vamos deixando suas perguntas aqui, para a gente. Deixa eu baixar um pouquinho aqui. Muito boa noite. Deixa eu só baixar um pouco. Eu juro, eu estava ficando muito feliz ali. Eu falei, caramba, que legal. O cara fez realmente a pauta, estudou direitinho, sabe tudo, sabe mais do que eu. Parabéns. No caso, a gente tem que... Eu comecei a estudar e comecei a pesquisar um pouco da sua história, porque eu tomei um pouquinho de conhecimento de você, porque eu conheço Vaninha, acompanhava Vaninha, acompanhava Vaninha nas redes sociais, comecei a acompanhar Camila Colombo, para pegar dicas sobre a Disney, porque eu amo a Disney. E aí, veio o Lucas Salles. Muito, que legal, cara. Fico muito feliz, muito honrado por essas ligações que a gente tem, tanto da parte da Vaninha, da Disney, da Camila, minha esposa. Fico feliz. Pô, é uma coincidência, né? Como dizem, o mundo é um ovo, né? Total. Espera, peça todo mundo. É muito louco isso. Eu fico muito, muito honrado, de coração. Fico feliz. Caramba, que legal. Que bacana. Eu quero te agradecer por ter aceitado o nosso convite para falar um pouquinho aí da sua carreira, que é extensa, que ficha, hein? Que currículo. E só tem 27 anos. Só tem 27 anos. Eu fico muito honrado, porque eu e o professor, uma nóia com a sua idade, né? Sempre tive. Eu falei, caramba, o que eu vou fazer? O que vai acontecer? Onde é que eu vou estar? Acho que todo mundo já se perguntou, Poxa, quando eu tiver 30 anos, quando eu tiver 25 anos, quando eu tiver 18, o que eu vou fazer? Onde é que eu vou estar? E a gente cria muita expectativa na vida, né? E hoje eu me sinto abençoado. Inclusive, eu vou até falar uma coisa para não ficar muito... para não ser mal interpretado. Eu uso expressões religiosas, mas eu peço já desculpas se alguém ficou ofendido por isso. Ah, a Vaninha está aí, ó. A Vaninha acabou de entrar. Inclusive, no final da live, eu vou falar... Não vou esplanar, mas eu vou contar uma novidade que tem Vaninha, eu e mais umas pessoas aí com a gente. Legal. Olha! Já fiquei curioso, já fiquei curioso. Eu estou abençoado por isso, por ter superado, de uma certa forma, algumas expectativas minhas mesmo. E eu me sinto... Eu me considero uma pessoa um pouco ambiciosa, mas no sentido de querer sempre melhorar o que eu sou, não é melhorar o que eu tenho. Porque o que eu tenho é a consequência daquilo que eu sou. Então, eu tento sempre melhorar quem eu sou para aí ter resultado, frutos, sejam emocionais, financeiros, sejam frutos que você acaba colhendo, às vezes, uma simples mensagem que você recebe, como, por exemplo, poxa, estava triste, vi seu vídeo, me senti mais iluminada. Outro dia desses, eu vi uma pessoa com quem eu trabalho hoje, hoje em dia, e ela falou, olha, eu queria dizer, eu não te disse antes, mas eu queria dizer que, poxa, você faz parte da minha adolescência. Eu falei, poxa, por quê? Eu imaginei que fosse da malhação, que eu fiquei anos na malhação. E ela falou, não, não, foi por conta de um filme, o Desenrola, você mesmo disse. Era o meu crush da época. Eu falei, putz, que lindo ler isso, ouvir isso. É tipo uma benção, assim. Eu acho que o nosso trabalho, ele gera um resultado muito positivo quando você se sente importante para alguém, não valorizado, tipo, no fanatismo, mas quando eu sei que eu contribuí para a vida daquela pessoa. Então, eu me sinto cada vez mais feliz quando eu ouço, quando eu leio alguma coisa. Então, fico muito feliz mesmo. É muito bacana ser parte da gente. Acho que o objetivo do artista é justamente isso. O artista, que eu digo, o artista como um todo, né? É quando aquela arte toca o coração ali da outra pessoa, né? Acho que esse é o objetivo alcançado com o sucesso, né? Eu tenho uma frase que é a seguinte, o artista, ele não muda o mundo. É uma balela. Se o artista falar, ah, eu vou mudar o mundo, isso é bobagem. Nenhum artista muda o mundo. O artista muda as pessoas. As pessoas mudam o mundo. Quando você faz um filme emocionante, contando uma trajetória, uma vida, quando você passa uma mensagem importante que tenha valores que eu considero importantes como esperança, é um valor que todo mundo tem que se renovar, inclusive nessa situação que a gente está vivendo hoje em dia, né? Acho que a coisa mais importante que a gente precisa é ter esperança, é ouvir. E essa esperança, às vezes vem de um apresentador de televisão, às vezes vem de um escritor, às vezes vem de um amigo, um amigo que te liga e fala, olha, vai ficar tudo bem. Às vezes vem do nada, às vezes vem de uma pessoa que você ama, de uma pessoa que você não conhece, às vezes você vai na padaria de máscara e uma pessoa fala, vai ficar tudo bem, ou faz alguma atitude que te gere essa esperança de que vai ficar melhor. Então, acho que a mensagem de esperança para mim é mais importante, mensagem de carinho, afeto e respeito ao próximo, mensagem de humor, de fazer você rir, se divertir. Eu acho que isso muda a vida das pessoas. Quando você tem esse propósito de fazer a pessoa se divertir, ela vai se sentir modificada na vida. Quem nunca foi a um show, a um filme, querendo rir, saiu de lá melhor do que entrou. é o propósito. Não pode sempre fazer isso, você vai entrar, você entrou aqui, você tem que ser melhor, você não pode ser pior. Humor não é para ofender, às vezes acaba ofendendo e acontece, acontece, não é o nosso propósito, jamais, nenhum comediante quer ofender, o comediante quer fazer você rir. Se ele ofendeu, saiba que é a pior coisa que pode ter acontecido para ele, a pior coisa, ele não quer te ofender, mas acontece. Então, por isso que às vezes, hoje em dia, eu já tento me prevalecer contra isso, prevenir, olha, desculpa se eu usar algum termo, se eu usar alguma expressão, estou aprendendo, evoluindo até para poder um dia, quem sabe, agradar a todos, que é o propósito de vida também de todo artista, todo artista quer agradar o máximo de pessoas que houver no mundo. Sim, sim. Nossa, que lição, que começo de live, que eu sempre falo, tenho falado com as pessoas que a gente tem feito as lives, cada live é uma escola, e aí é muito válido, que a gente começa, muitas das vezes, eu tive a oportunidade de entrevistar nos bastidores lá da estreia da Fazenda, quando a gente foi conhecer, na verdade, os estúdios, foi muito simples, não, foi uma entrevista bem bacana, mas eu não... Lembrando agora a verdade, meu Deus, desculpa, eu sou careca, né, é muito... É que careca é tudo igual. Péssimo de memória, de lembrar das pessoas, eu sou ótimo memória para texto, para essas coisas, de pegar de caminho, caminho é incrível, é um GPS, é um Waze, é um GPS, fala para o meu esposo, fica tranquilo que eu sei chegar, eu falo, ah, duvido, cheguei, mas agora, eu sou péssimo, às vezes eu me apresento, eu já me apresentei para a família da minha esposa, para alguns parentes, tio, tio, avô, umas 50 vezes, eu falo, oi, prazer, Lucas, mas eu já te conheço, eu falo, desculpa, eu quis dizer prazer em revelo, é tipo isso. já emenda uma piada, né, você já aproveita e já emenda uma piada e tá tudo certo. A Lori Ferreira tá aqui, ela tá dizendo que eu sou ótimo pra continuidade, a Lori Ferreira é uma das maiores continuistas do Brasil, do mundo cinematográfico, acho que ela fez os lacas, não sei se foi o último trabalho dela, mas ela trabalhou até com um amigo nosso em comum, André Lamoglia, e ela é uma incrível continuista, a função da continuista é ficar atenta a tudo que tá acontecendo, porque quando a câmera muda de plano, o que a gente chama de câmera é assim, a câmera tá filmando só o meu rosto, aí depois tá pegando a cena inteira, o bar inteiro, isso é plano, plano fechado, um plano aberto. Quando a câmera muda tudo certinho, né, pra gente falar, ah, tá tudo igual, como tava no início da cena. Então esse é o trabalho da continuista, e ela, cara, ela é ligeira, sabe tudo, 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 tudo. Então, se ela tá me elogiando, ela é muito melhor do que eu. Olha, aproveitando que você tá recebendo elogios, nós fizemos uma live ontem com o Caco de Castro, que mandou um abração pra você. Mega abraço, a gente ficou de fazer alguma coisa, inclusive, a gente ia trocar mensagem, não trocamos, tem que falar com ele. É, ele mandou um abraço pra você, ele falou assim, ah, vocês vão fazer live com o Lucas, manda um abraço pra ele, até o Bruno, que foi um dos nossos colaboradores aqui, que acabou fazendo a live com ele, e ele lembrou agora, avisa que o Caco mandou um abraço pro Lucas. Ó, um mega abraço pro Caco, inclusive ele acabou de lançar podcast, ele, mais uma, eu só esqueci quem é, mas eles acabaram de lançar um podcast que parece que tá bem bacana, ainda não veram. O que o Caco faz é muito, né? Sim, sim. Deixa eu te fazer uma pergunta, você começou, como que decidiu, você decidiu, você se achou no mundo artístico, assim, como que você seguiu pra esse caminho? Cara, foi assim, eu entendi o que era teatro, existem duas linhas da minha vida, de fazer uma pessoa rir, se emocionar, que eu, quando eu entendi o que era isso, depois que eu entendi o que era ator. A primeira coisa que eu queria se emocionar era pra criancinha, no Colégio Logosófico, no Rio de Janeiro, no bairro Botafogo, e aí a gente tava se apresentando no teatro, e o teatro era com os pais. E aí eu já improvisei. Eu mudo, eu tenho problema, às vezes, de improvisar, de querer fazer uma coisa, uma criação minha, pessoal, e trazer pro projeto, né? E aí a criança fala, era, a gente vai se divertir, só que eu improvisei, eu fiz diferente. Então a gente, e era criancinha, tinha, pô, cinco anos, e a gente então vai se divertir, apontando a mão, lembra assim. Ah, que louco, tô lembrando agora a cena, que loucura. E aí todo mundo riu, do teatro. Aí no meio da peça, meu pai que fazia peça comigo, eu falei, pai, o que que eles fizeram? Por que que eles tão rindo? Aí meu pai falou, ah, eles tão rindo de você. Eu juro, por tudo que é mais sagrado, que aquela sensação, eu lembro como se fosse hoje, agora. Por tudo, pela terra que há muito de comer, como dizia minha bisavó, eu juro, a sensação, cara, puta que, eu juro, assim, de fazer uma parada diferente, todo mundo começa a rir, e eu, meu Deus, que irado, que legal, o que que é isso? E eu perguntava pro meu pai em cena, que ele tava ali com a gente, pai, o que que é isso? Ele, ah, as pessoas tão rindo de você. E eu falei, caraca, eu acho que ali, o bichinho da comédia me mordeu, o bichinho me mordeu. Quero fazer isso mais vezes. E quando eu entrei pro teatro, foi o seguinte, essa história é legal, é até engraçado, eu sempre conto, que é bem divertida. Eu tava na escola, eu já tinha uns nove anos, e a minha avó tinha acabado de me explicar o que era pedofilia. Ela falou, pensa, um adulto tocar em você, um adulto mais velho, às vezes é um senhorzinho, às vezes é uma pessoa tocar em você, não deixa, e fala pro papai e pra mamãe, e fala pra vovó, não pode tocar em você. Na medida, isso é pedofilia, não pode. Eu acho que eu tinha perguntado alguma coisa, a gente tinha visto alguma coisa na televisão, eu perguntei, vamos fazer esse gênero. E aí, eu cheguei na escola, e a professora, vou explicar o que aconteceu. Aí, a professora chegou e falou assim, ah, eu não fiz o dever, e eu não tinha feito o dever, eu era horrível com o dever, eu não gostava de dever, nunca gostei. O dever de casa, sempre odiei. E aí, eu e mais uns dois, levantamos a mão, os outros dois, ah, eu tive natação, ah, professora, eu esqueci o dever em casa, e você, e você, Lucas? Aí, eu na hora, falei, ah, eu tô com pedofilia. Essa, era tipo uma gripe. Sei. A minha avó explicou que era uma doença, falou, isso é uma doença. Eu falei, ah, uma doença, então, achei que fosse uma coisa assim. Posso pegar, né? Posso pegar. Eu falei, caraca, eu tô com pedofilia. Eu falei, não, professora. E aí, eu falei, como assim, eu juro por Deus, o Colégio Paulo Barros, tira todo mundo da escola, toda, toda a sala, sai todo mundo da sala, fica aí o professor da Fátima. A professora da Fátima, ela me olhando, falando, Lucas, vamos conversar, como assim pedofilia? E aí, mano, ao invés de assumir, falar, o professor é mentir, mentir, continuei. Não é, lembrava que era, tipo, eu lembro algumas coisas, pessoas mais velhas. Aí, eu lembro do seu Jorge, que era o nosso vizinho. Ela falou, não, eu peguei do nosso vizinho. Quem é o seu vizinho? Foi o seu Jorge. Você vê ele? Ah, de vez em quando, quando eu vejo, aí, ele passou pra mim pedofilia. Aí, você sabe pedofilia, Lucas? Sei, é quando uma pessoa mais velha toca na gente. Só que eu achei que você tocar, tocou, tá com pedofilia. Tipo, fica e pega. Tá com pedofilia. Tipo isso. Peguei você, pedofilia. E eu mantendo, mantendo, aqui, não, do seu Jorge, do seu Jorge, nosso vizinho. Sim. Cara, beleza. A professora mandou, eu juro, eu lembro, até hoje. Vamos pro recreio. Se eu tô no recreio, fica mais aqui embaixo. Se você quiser ficar vendo televisão, fica. Daqui a pouquinho, eu vou te chamar. A professora botou uma pessoa substituída pra dar aula, foi conversar com a diretora. A professora diretora chamou meus pais. Ó, a gente precisa que vocês venham aqui agora, 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 agora. Meus pais foram, tipo, preocupados, achando, putz, já foi expulso dessa escola. Porque eu já tinha sido expulso do colégio logosófico, porque eu toquei o extintor de incêndios no pátio. Isso é uma outra história. E aí, chamaram meus pais e falaram, minha mãe já pôde. Minha mãe é assim, ó. O que ele aprontou, né? É, o que ele aprontou. Porque minha mãe, coitada, minha mãe sofreu muito, porque o meu pai, que chamo de pai, é meu padrasto, ele assumiu. E era, tipo, vai, quatro anos que a gente estava juntos, cinco anos, era recente. Era uma situação que, na cabeça da minha mãe, podia ser muito frágil do meu padrasto, que eu chamo de pai, que eu considero meu pai, e falo, cara, desculpa, eu não aguento. Seu filho é um demônio no paraquieto, não duro. Ele foi muito guerreiro, meu pai. Ele e minha mãe foram muitos guerreiros. E aí, chamaram, pedofilia, tal, 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 A minha mãe falou, cara, quando a professora apontou, minha mãe falou, mentira dele, mentira. Ele não tem nem contato com o seu Jorge, nosso vizinho. Mentira. Está mentindo, meu pai. Isso. Meu pai agindo, não, vamos conversar, tal, tal, aí mandaram eu entrar na sala de aula. sem nada. Já tomei um tapa da minha mãe ali no meio. Cara, mentira, mentira. E a outra professora me tirou, deu uma confusão. Aí a professora, eu não vi isso, mas a professora virou para o meu pai e falou, olha, das duas, uma. Ou é verdade, e ele não quer contar para vocês, e vocês precisam levá-lo a uma psicóloga, precisam conversar com ele, ou, ele é um ótimo ator e me enganou direitinho. E isso, o meu pai falando, queríamos trazê-lo aqui na live e estar vivo, graças a Deus, e para sempre, ele virou para ela e falou, pô, que isso? Deu aquele estalo na ela, falou, está aquele ator. E aí, eu fiz duas coisas ao mesmo tempo. Eu fiz psicóloga durante um bom tempo, fiz muito, inclusive, eu aconselho muita gente a fazer, procurar um psicólogo, porque você conversa, conta, você se entende, é muito importante. E fiz teatro, que é um outro tipo de análise também, de autoconhecimento. Só que o teatro é muito feliz. E para psicóloga, ficar conversando com a tia, com a dona imaculada, que saco. E eu ia feliz na vida para o teatro. A minha primeira professora foi a professora de Ed Shevsky, a melhor professora do mundo. A professora que não tem passista para criança. Então, é maravilhoso. Que genial. Que genial. Mas era um amor de pessoa. Incrível atriz, incrível diretora, e sabe trabalhar com criança, sabe mesmo. Falo brincando, mas ela sabe trabalhar. E aí fui fazer teatro. Comecei a fazer teatro, comecei, me encantei. E lembro, dos 10, aos 12 anos, eu trabalhei, se é mesmo disso, na primeira peça, que foi Teatro das Virtudes. Era muito legal. A gente fazia vários personagens, e um desses personagens era o Jonas. Era muito divertido. E de lá, acabei criando um carinho. Cara, com 13 anos, de 13 para 14, eu fui fazer teste para uma peça de teatro, que é Um Drink para Dois, da Regina Antonini, que é uma peça super... Quem fez essa peça, a primeira versão foi a Cláudia Rodrigues, e foi uma peça que meio que tipo, lançou a Cláudia Rodrigues. E aí, cara, com 13, 14 anos, eu menti, dizendo que era maior de 16, para poder fazer a peça adulta. Mentir. E quando o diretor, o Bruno, Bruno, esqueci o nome dele, é Bruno Novello, acho que é Bruno Novello, descobriu, ele ficou puto da vida, mas ele me deu uma chance, ele falou, cara, tu mentiu, mas você é bom ator. Se você trouxer a autorização dos teus pais, eu te libero para fazer a peça. E aí, fui lá e fiz a peça, e o Bruno também aguentou, e foi muito legal, fiz só umas apresentações, mas foi muito divertido. Foi muito legal. Um pouco do teatro para a TV, foi um passo? Na verdade, não, foram vários passos. Eu fiz milhões de testes, fui recusado em milhões de testes. É um processo até, eu não sei como está hoje em dia, mas de coração, é humilhante, juro. O tratamento com atores que estão começando é humilhante. Eu sou totalmente contra a muitos produtores de elenco que eu conheço hoje em dia para o tratamento que eles dão atores. Eu acho que esse é o tipo de coisa que se gerar polêmica, vai gerar polêmica num nicho muito pequeno e eu estou cagando. Eu nunca... Não, estou cagando, porque quem é ator sabe como é humilhante o tratamento que alguns produtores de elenco dão a você. É humilhante, é vergonhoso, eu me pergunto como uma pessoa com caráter como esse, com caráter, porque são mais de uma pessoa, como pessoas conseguem estar nesse plano, nesse... Perdão, me falhou a palavra agora. Como elas podem estar nessa posição sendo pessoas horríveis, horríveis. Que uma pessoa que está no poder de escolher, de dar oportunidade para outras pessoas, na minha visão, tem que ser uma pessoa muito... Além de ser aflorada, é óbvio, uma pessoa muito evoluída para tentar descobrir talento, para tentar incentivar as pessoas, para ter cuidado, porque é um sonho de muita gente estar ali. E para mais que falasse a pessoa horrível, você não pode jamais falar isso, você não pode retratar isso, você não pode tratar outros com diferenças. Então, muitos produtores de elenco, são poucos, na minha opinião, que se salvam, são horríveis. É um trabalho vergonhoso você fazer teste, quem é ator sabe do que eu estou falando, a gente se propõe a tudo, você vai... Na minha época que eu fazia teste, não tinha que fazer teste, não. Isso é agora. Eu acho que bom, porque isso é para ajudar o ator. Já fiquei cinco horas para fazer um teste. Você descobre, pô, os caras já estavam com uma ideia de quem chamar, eles só quiseram fazer o teste para fazer o teste. Fazer que teve, né? São coisas horríveis, horríveis, que eu, de verdade, me sinto muito ofendido por participar da classe. E se eu tiver a oportunidade de fazer diferente, eu, com certeza, vou fazer diferente. Mesmo. Então, eu acho muito importante, ainda mais muitos diretores com quem eu trabalho, com quem eu já trabalhei, eu sempre tento falar isso, tento te passar pela fase do ator. Ser diretor não é grande decupagem, ter ideias de planos incríveis, revolucionar a métrica, não é só isso. É você trabalhar com o ator, trabalhar para e com o ator. E você só consegue fazer isso passando pelas fases que o ator passa. Desde a primeira montagem, de estar no palco, de falar para a plateia, de se comunicar, desde não ter texto, trabalhar o improviso, desde trabalhar o personagem, criação do personagem, que a gente fala, na verdade, da personagem. Criação da personagem, tudo isso exerce muito do ator. Muito. Exige muito do ator, e o ator, exercendo isso, ele vai cada vez mais melhorando. Então, quanto mais tempo de prática você tem, melhor ator você vai ser. E tem muita gente que nasce com talento, que às vezes nunca fez uma peça, mas tem talento, é uma luz, é um... Mas eu vejo muito ator, hoje diretor, zero ligado à criação do ator, do personagem, e que também acaba desmerecendo o trabalho de outros atores. E é muito chato. É uma coisa que eu acho que daqui a pouco, com o poder disto aqui, que está à nossa volta, que é o celular, acaba se dirigindo, produzindo para si mesmo, criando suas próprias ideias, tendo seu próprio espaço, muita coisa vai mudar. E eu espero que sim. Muitos critérios também mudem para que novos atores surjam, para que outros talentos sejam reconhecidos. É isso. Falar... Eu tenho meu lugar de fala, tenho experiência, já fui muito maltratado, humilhado, muito mesmo, não estou brincando, em lugares que eu não gostaria de ser humilhado, em processos até muito recentes, até o ano de 2014, era um processo, era comum eu passar para o mundo. É 2013. Até o dia que eu disse, não, não quero mais, vou tentar trabalhar outro segmento dentro da minha carreira, para que eu não precise mais passar por isso, porque é humilhante. E tem muitos atores que sofrem isso, é chato demais, muito chato. E aí, mas você iniciou na TV pela malhação, depois de passar por todos esses testes, você acabou fazendo de cara na malhação? Eu tenho que agradecer a uma pessoa, duas pessoas, eu acho, e claro, mais pessoas, mas que eu tenho ciência e são duas pessoas que foram fundamentais para isso. Na verdade, vamos lá, três. Que foi a Sibéria Santa Cruz, o Ricardo Watson e a Denise Figueiredo e o Christian Machado do Multishow. Porque eu pude estrear na malhação ao mesmo tempo que eu estreava uma série adolescente, que era um spin-off do filme Desenrola no Multishow. O spin-off é como se fosse uma continuação com dois personagens, meio que uma continuação independente do projeto original. Então, era uma série que a gente fazia chamada Desenrola aí, o nome do filme, o original, eu desenrolo o filme, e tinha dois personagens protagonistas do filme que foram protagonistas dessa série, que foi o Boca e o Amaral. O Boca era eu, o Lucas Salles, e o Amaral, o Vitor Tiquet, inclusive está no ar agora em Araruanas. E foi muito difícil, muito complicado, porque até me vi numa situação, poxa, primeira vez estreando, o que é que eu vou fazer? Eu tive que escolher, você faz o Multishow ou você faz a malhação? O Multishow gostou do seu projeto, em Malhação, você passou no teste, fiz seis testes para a malhação. E aí, o que você vai fazer? Eu decidi escolher, eu vou fazer o Multishow. E aí, graças a Sibeli, Ricardo Washington e a equipe do Multishow, a gente conseguiu sincronizar esses dois produtos e foi o ar dos produtos ao mesmo tempo, o Desenrola aí e na Malhação. Então, eu estreiei na TV fechada, no Multishow e na TV aberta, na Malhação. Graças a Deus, eu trabalhava de domingo a domingo. Foi um momento, assim, muito importante da minha vida para eu entender que era aquilo ali que eu queria, onde eu estava trabalhando muito, graças a Deus. Era um dinheiro também que foi, eu usava para saciar a minha vontade de ser adolescente. Então, eu acho que gasto para uma adolescência. Eu não fui boate nem nada disso, porque nunca fui disso. A gente jantava em restaurante, eu ia com namorado, a gente viajava. não viajava porque a gente era 16 anos, mas a gente via filme, a gente fazia, se tinha que alugar alguma coisa, pedalinho na lagoa, a gente levava a nossa trupe e a gente alugava para eles e todo mundo se divertia. Era muito legal, todo mundo isso e sem drogas, o que é melhor ainda, pessoal, sem drogas. E era muito divertido. Então, eu aproveitei bastante essa época de trabalho na estreia da televisão, tanto na TV aberta quanto na TV fechada e pude me organizar. Foi muito divertido. Entendi. E daí, na Malhação, você acabou migrando para os demais projetos. Teve vontade de falar? Da Malhação. Fiquei até 2012 na Malhação, foi em 2012, e aí eu comecei a fazer participações até na Rede Globo, uma novela, participação especial ali aqui, mas em 2012 eu entrei para o elenco do Parafernália, que foi para mim também um divisor de águas muito importante na carreira. Eu tenho algumas pessoas para agradecer também por ter feito parte do Parafernália, que foi ao Zíris Larkin, que foi o diretor do Parafernália, e ao César Maracujá. Graças a eles eu entrei no Parafernália, fui convidado pelo Felipe Neto, que na época é o diretor-geral do Parafernália e também de outras empresas que trabalhavam em conjunto. E acabei entrando e fiquei lá cinco anos da minha vida trabalhando no Parafernália e foi divertidíssimo mesmo, foi muito legal. Foi muito, 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 tudo ali. Os personagens, os personagens que você fez foram sempre ligados ao humor pelo teu perfil? Eu já fiz muito filme universitário e filme independente que ainda nem estreou, que, muito não, fiz uns cinco filmes desses, e que um ele tinha um problema, ele era um dependente químico, o outro, que é o amor pode curar tudo, e também já interpretei uma pessoa com limitações especiais, limitações cerebradas especiais, então foi muito legal. Eu tenho pessoas na família, inclusive, com essas diferentes, que infelizmente uma pessoa, graças a Deus, já se curou e outra pessoa, a gente toma cuidado, cuida dela, que é minha tia, ela tem um drama de Down, então foi, eu estive um pouco ambientado para fazer isso, mas o trabalho foi muito delicioso, eu tinha 17 anos na época, absorvendo todo aquele conteúdo, aprendendo, fazendo laboratório, foi muito legal, eu gosto muito de trabalhar com drama, mas eu acho que as pessoas são receptivas ao humor, então se eu quero passar uma mensagem, eu com certeza vou usar o humor para atrair aquela pessoa, mas tem outras coisas que não dá para você usar o humor, você precisa realmente tentar trabalhar um pouco para chamar a atenção da pessoa e passar aquela mensagem, às vezes de esperança, por mais que você queira usar o humor, é muito legal quando você usa uma outra linguagem para falar sobre esperança, que é não sendo aquela coisa que eu não não acredito nisso, mas muita gente julga que é o ser sensacionalista, eu não acredito nisso, pela história da nossa televisão, o sensacionalismo é um fruto da crítica para a TV, porque se você for ver o que é o sensacionalismo não existe, o sensacionalismo não existe, você está ajudando de qualquer forma, você está criando, dando oportunidade para quem às vezes não tem, então chamar isso de sensacionalismo para mim é como chamar a água de refrigerante, você está chamando um produto, só porque você não bebe se está chamando de uma coisa que no seu ponto de ver você está julgando que é ruim, então eu acho que todas essas formas que inclusive a TV bebe muito disso e a gente acaba absorvendo isso desde criança, de se comunicar com o outro, de mostrar uma história de superação, que não tem nada de engraçado nisso, é uma narrativa, uma forma de se comunicar, uma forma de você contar uma história que é bonita, então aquilo ali traz muito, de vezes eu já me senti mais esperançoso ao ver um programa, por exemplo, do Domingo Legal mostrando a trajetória de uma pessoa, por exemplo, outro dia desses eu estava revendo do Domingo Legal quando o Gugu e a sua equipe, até comandada para o Dislan, trouxeram no palco uma menina que ela não tinha os dois braços, ela não tinha a parte do tronco era reta e ela só tinha as duas pernas e ela fazia tudo com os dois pés, ela nasceu assim e ela fazia tudo, aquilo ali, aquela narrativa não teve nem um pouco de humor e foi linda, foi só detalhando de uma maneira didática e mostrando o dia a dia dela, as dificuldades que ela encontrava pelo mundo não estar preparado para ela, então aquilo ali foi tipo, que bom que eu pude rever aquilo e algumas pessoas ousam dizer que aquilo é sensacionalismo e eu acho isso de uma ignorância sem tamanha, uma pessoa que julga o sensacionalismo pelo critério dela porque nunca teve acesso no que o resultado que a televisão gera quando vai para uma pessoa, quando vai para o decodificado, que vai para a pessoa que recebe aquela mensagem, até mesmo nunca ousou imaginar como é trabalhar codificando, produzindo aquele conteúdo, na verdade decodificando, nunca ousou imaginar como é um trabalho de uma pessoa procurar uma personagem como essa, essa menina e mostrar a vida dela, todo mundo ali se emociona, estava conversando com pessoas que chegaram nesse programa em especial, nesse dia e dizendo que estava todo mundo emocionado, ela levou até o menino do Catinguelê, acho que foi, lembro-se, não posso estar enganado, levou para o palco, era o sonho da vida dela, a menina graças a Deus está aí, feliz da vida, eles ajudaram, deram um carro para ela, um carro modificado e aí você chamar esse sensacionalismo porque você está produzindo, porque é um produto de uma ignorância sem tamanho, porque você pode chamar de sensacionalismo, desde que você não queira menosprezar isso, tem mulher, é gay de viado, um homossexual, menosprezar, se você não quisesse menosprezar, chamar de uma pessoa, você pode chamar do que quiser, mas está mais querendo menosprezar de uma ignorância sem tamanho, por isso que eu acho que o sentido da palavra infelizmente é ruim, assim como falar a palavra viado é ruim, o sentido é ruim, você está querendo menosprezar a orientação sexual de uma pessoa, então é horrível isso, mas a gente já continua tentando não se abater com isso, tentando não se abater com essas críticas de pessoas que não fazem ideia do que é televisão. Engraçado o que você falou do Domingo Legal e você falou de tempos atrás, como as coisas, a gente conversa muito porque a gente vive nos bastidores de TV e coberturas de vento, nas coisas todas e como eu fico imaginando hoje uma matéria dessa na TV, com a internet, com tudo que a gente tem de poder, coitado do Gugu, o Gugu seria massacrado em rede nacional. Eu acho que a gente dá muita importância para as críticas que não têm fundamento. É uma pena, é uma pena, a gente deu voz para críticas sem fundamento, sem fundamento algum, sem fundamento algum. As críticas sempre houveram, na época do domingo, lá no início, era o início da internet, então a gente não tinha um site com fórum, não tinha nada, então as críticas eram no processo. Críticas que tinham, as pessoas eram muito bem fundamentais, muito bem com as suas ciências, até uma expressão que eu costumo usar de um amigo meu, com as suas ciências cagadas, são pessoas que estudaram para caramba, cagaram para estudar e demais, elas criticavam por achar aquilo vulgar, porque era uma... Eu acho que tudo que a televisão produz hoje em dia vem de uma maneira vulgar. Existem críticos que sabem enaltecer, que sabem, dão valor para certas coisas. Um deles é até o próprio Chico Barney, que brinca como se a televisão fosse um sommelier de vinhos da televisão. Eu acho isso muito inteligente. A maneira como ele transcreve, a maneira como ele passa ao leitor é sensacional. Não à toa vem fazer um sucesso que ele faz. Mas eu trataria isso como uma realidade. A televisão não é um quintal. Ela começou como um quintal e se transformou hoje num grande apartamento, numa grande casa e muita gente colocou a mão na massa para isso acontecer. Hoje, graças a Deus, eu tenho a honra de trabalhar com uma dessas pessoas que foram os arquitetos da televisão brasileira. Mas tudo bem você fazer uma crítica fundamental dela atrás, mas nunca ninguém ia fazer. Sabe por quê? Porque não tinha referência. Não tinha como você criticar algo que estava começando. Aí quando o começo fez seus 40 anos de televisão, você querer criticar alguma coisa com 40 anos de televisão, 40 anos não são nada. A gente ainda está aprendendo. A televisão ainda está aprendendo o que ela vai ser. 40 anos não são nada. A televisão, digamos que a televisão tenha vindo nos anos 50. 50. Vamos botar nos anos 50. E nos anos 90, você querer criticar um programa são 40 anos. Não são nada. Esse não tem nem a idade. Às vezes o crítico é mais velho que a televisão, porque tem mais idade querendo criticar uma coisa que é nova, que é recente, que está começando agora. Qual o fundamento, onde você tirou, está tudo em evolução. Agora, a crítica que você não gostou do programa, poderia ir para outro lugar, a crítica construtiva, sempre vai existir. Só que na internet agora existem essas pessoas que se acham críticos de tudo. E tributo, 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 muita eloquência no que diz. Mas, se você é uma pessoa que vai lá só porque você acha que é legal criticar, malhar, porque você aprendeu com alguma coisa que isso ou é machista ou que isso é misógeno ou porque isso é sensacionalismo ou porque você está usufruindo da imagem da pessoa, essas pessoas de verdade não sabem, não sabem mesmo. Mas, tem o direito e é demais, tem até o dever de criticar. É isso que a democracia é. Fique à vontade. O importante é a gente dar atenção para quem realmente merece a atenção de críticas no geral. E você falando nessas questões de crítica e tudo, você foi para o CQC, que era um programa de humor que tinha um conteúdo foda, de qualidade, que tinha muita crítica, que deu muita abertura para a política e que nesse momento polarizado de política, dessa loucura que a gente vem vivendo, foi um programa essencial para o momento e todo. Total, total. Eu acho que o CQC virou um marco na televisão brasileira. Ele veio no momento certo, nas mãos certas. A Elisabetta tem até uma história de como o CQC surgiu. A Elisabetta, que hoje, se eu não me engano, é dona da Floresta, produtora Floresta, que produz vários programas, dentre eles o De Férias com o Ex, o programa da Tata Werneck, o Leitach. A Elisabetta, a Elisabetta trabalhava na Band e quis levar o CQC para a Band. E aí ela mostrou uma matéria do programa na Itália, do CQC na Itália, que existe até hoje, se eu não me engano, que era basicamente essa matéria o seguinte. Era o repórter em frente a, como se fosse o Senado, como se fosse na entrada do Senado, luzes muito fortes, muito fortes, luzes de cinema, todas apontadas assim para um painel. E aí a ideia era pegar um senador vindo, ou até mesmo um deputado, pegava e entrevistava essa pessoa. E a ideia era fazer essa pessoa ficar o maior tempo possível embaixo da luz para que elas começassem a suar. E aí suando, o repórter entregava um paninho, ele se enxugava e continuava a entrevista. Uma entrevista simples até. Como é que está o seu dia? Está bem? Ah, está legal? Bacana. Como é que está aí aqui no Senado? Está legal? Muito projeto? Obrigado. Eles pegaram esse paninho, um paninho para cada pessoa que eles entrevistavam, para cada senador, deputado, levaram um laboratório para saber quantos dos entrevistados tinham o uso de toxina. Para saber o resultado tóxico, para saber qual deles usavam drogas. Olha a matéria. Ela trouxe essa matéria e já ficaram chocados. Porque a ideia dela foi o programa é assim. Vamos fazer? Vamos embora. Esse aqui é o mais hardcore que eles chegaram. O mais sinistro. E eu queria até ver essa matéria. Essa matéria eu não vi. Eu só conheço a sua matéria. Porque foi o que a Elisabeto usou. Dizem, né? Posso estar equivocado, mas é o que dizem. E aí, cara, eu acho sensacional. Porque é a alma do CQC. É montar uma coisa. É você ser mais criativo do que já é. É você se esforçar para produzir um conteúdo que você não sabe, mas que você precisa ver. Imagina se você é uma pessoa que é contra o uso de drogas ou até a favor dos drogas para saber qual senador, deputado, usa isso. Você vai falar, ah, esse cara é... Até porque pegavam no pulo. Pô, senador, você fala que é contra, votou contra ali na lei de liberação de drogas. Aqui a gente fez o exame de toxina. O senhor está fumando de um cigarro de água. Como assim? Mas sei lá, o senhor fala que é contra o pó do Peter Pan e está aqui. Esteve aqui no seu... Então é muito louco. O programa realmente marcou a TV brasileira e vou dizer mais. Tem até curiosidade, hein? Vou até dizer uma curiosidade. O elenco... O elenco que era para ser era totalmente diferente do elenco que foi. E eu dou... Cara, eu dou graças a Deus por isso. Eu acho que o elenco que foi era o que era para ser. Tanto que foi, né? Mas no lugar do Marcelo Tais, o convite originalmente foi feito ao Kazé. Olha que loucura. Olha. Lembra do Kazé? Kazé Peçanha, sim. Kazé Peçanha. Foi feito a ele, o Kazé Peçanha. O ex-BJ da MTV que também foi para a Globo. Foi para a Globo. Durou pouco na Globo, né? Durou muito pouco na Globo. Foi feito ao Kazé e o Kazé ficou meio distubiou. Falou, acho que o programa não vai dar certo aqui. Ah, tá bom. Então, aí chamaram a Sicarelli. Chamaram a Sicarelli para ser porque não sei o que é ser da Argentina, que é o original, onde começou, ficou, se não me engano, 15 anos no ar. Já tinha uma mulher na bancada. E eles queriam fazer uma mulher para a bancada logo no início do programa. E a Daniela Sicarelli também distubiou, falou, não. Aí foram no CQC Raiz, que pouca gente conhece da nossa cidade, mas o Ernesto Varela. Que bom que chegaram nele. Que ótimo. Que foi o Marcelo Taiz. Marcelo foi o Ernesto Varela, um personagem icônico da televisão brasileira, que ele fazia entrevistas a lá CQC, antes do CQC existir, até antes do CQC Argentina existir. sensacional. Tem uma entrevista dele com algum político da época que era um técnico, se não me engano, do Braganço Paulista, que estava na seleção, alguma coisa assim. E o técnico insistia em dizer, não vou falar sobre política, porque ele também ocupava um cargo político. Não vou falar sobre política, vai embora, vai embora. E ele estava envolvido em algum esquema, alguma delação. E aí o Taiz, sabiamente, olhando no rosto dele, falou, tudo bem, vamos falar sobre futebol? Ah, vamos, vamos falar sobre futebol. Aí o Taiz virou e falou, qual é a sua próxima jogada? E jogou. É sensacional. Sensacional. Isso é mais CQC do que o próprio CQC. É o CQC analógico, que o Taiz chama. E é o cara que nasceu para isso. O Taiz é um mestre da comunicação. E que honra foi poder trabalhar com ele, ouvir um pouquinho. Já levei bronca do Taiz. Levei bronca do Taiz. Mas eu prefiro que, para não estender, vou até fazer um merchan aqui. Eu tenho um podcast chamado Sobretudo. Eu conto essa história no Momento de Vergonhosos que eu queria esquecer. Episódio de Momento de Vergonhosos que eu queria esquecer. Eu conto essa história que foi uma história que eu fui fazer uma entrevista. Eu te conto no privado. Depois fui entrevistar a matriz. Falei, ah, manda um abraço para o seu pai. E aí não era o pai da atriz, mas tipo, rola um bote, que é o pai da atriz. E ela ficou ofendida. E aí, falei, besteira. Ela falou, então manda um abraço para o seu pai de verdade. Ela falou, meu pai de verdade faleceu. Eu falei, eu sei. E aí, cara, eu falei, não, vai embora. No dia seguinte, recebo o telefonema do Taz. Tá maluco? Por que você falou isso? Tal, tal, tal. A atriz era amiga do Taz. E foi horrível. Levei os porros. Mereceu. Vocês vão entender melhor no podcast. Vou lá. No podcast. Plataforma preferida. Sobretudo, vai lá, ouça o episódio Momento de Vergonhosos que eu queria esquecer. Muito bom. Essa foi a maior saia justa que você passou entrevistando alguém? Não, muito mais. Já fiquei de cueca para o Silvio. Quando ele tinha ficado, ele ficou de cueca. Não lembro se foi isso ou tinha sido um mês. Eu lembro que a calça tinha caído. Eu fui lá, fui entrevistar. Já que você ficou de cueca, eu, zoom, baixei a calça. Eu falei, vou ficar de cueca para você também, que é para a gente se vingar de você. Camila Colombo já existia nessa época? Já, já, já. Nossa, ela quis te matar, né? Nada, ela é muito tranquila. Ela recrimina muita coisa, mas a minha antropologia é muita coisa. Ela é um ótimo cena. Quando eu sei que alguma coisa é legal, ela fala. Quando eu sei que alguma coisa pode não ser legal, ela fala, não, não acho que é legal. Ela é uma ótima tabelinha. Sim. Bom, um termômetro, né? Um termômetro. Sim, 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 é um termômetro bom. Termômetro bom. E do CQC, você teve uma passagem pelo Pânico. Sim. E de repente, eis que você abandona tudo e vai para Orlando, é isso? Na verdade, foi o seguinte, a gente recebeu um convite, e eu tenho sempre falo de duas pessoas que eu sou muito grato, que foi ao Paulo Barone e Helene Garcia. Eles me ajudaram muito. O Paulo fez o convite de trabalho, a gente acabou conhecendo ele por intermédio de outros amigos, e ele soube que o nosso sonho, o meio da Camila, minha esposa, era morar nos Estados Unidos. E ele falou, olha, eu estou indo para montar um projeto, você quer ir comigo? Fez esse convite e nós fomos. Então, eu fui muito feliz, era o sonho da minha esposa. Eu falei, se eu posso fazer alguma coisa para ela, é isso, né? E com ela, fomos. E continuei trabalhando lá, depois de trabalhar com ele, eu continuei trabalhando numa produtora, onde eu trabalho até hoje, agora não, porque eu estou no Brasil, trabalhando aqui. Uma produtora onde eu tenho a minha sociedade lá, eu tenho lá meus amigos, eu falei, olha, pessoal, eu sempre vou ao Brasil, trabalho e trabalho lá. Lá eu trabalho como diretor, como criador de conteúdo, que é uma paixão minha também, muito grande, poder criar conteúdo e poder dirigir, eu acho muito legal. Preciso melhorar muito, claro, todos nós precisamos, mas eu me sinto muito feliz fazendo aquilo, me sinto um pouco complicado. Então, a gente foi, mudei para essa produtora, chama-se www.workworkworkwork. A Camila trabalha numa agência de turismo, e na Wishes, então a gente está, graças a Deus, estava bem feliz e aí a gente veio para cá, para o Brasil e ela teve que vir para fazer uma operação. No dia que ela fez a operação, acho que um dia antes da operação, ia fechar a fronteira, eu estava nos Estados Unidos e aí a nossa amiga, a Jerusa Brandão, que eu também amo muito, falou, olha, vai fechar a fronteira, o que vocês vão fazer? Ela vai voltar para os Estados Unidos e vocês vão ficar aí ou você vai descer ou vocês vão ficar separados? E aí num dia, sabendo da pandemia, que foi e não foi rápido a pandemia do Covid-19, a gente soube lá em fevereiro, começou a ter noção e a gente falou, vai ter quarentena, não vai ter isolamento, a gente achando que isso é só em alguns países, quando descobre que tem no Brasil também, fica no Brasil, então para mim foi muito rápido para ter conhecimento de tudo da causa e aí na decisão, eu falei, não, quer saber, eu vou descer, eu te chamo de descer, é vir para o Brasil, vou ao Brasil, fico lá com ela e na minha cabeça era um meizinho, no máximo, duas horas, e está tudo bem, e aí cá estamos, então graças a Deus também, eu agradeço isso muito a Deus mesmo, poder trabalhar hoje na RedeTV, quem sabe, se Deus quiser para sempre, trabalhar lá, onde eu tenho sido muito bem tratado mesmo, todo mundo é legal comigo e é muito estranho isso, não é uma questão de bem tratado, ah, eles mimam o Lucas, ah, eles dão tomidinha, bem tratado, na minha opinião, é quando você tem voz, quando você é ouvido, quando você fala uma coisa, quando a equipe trabalha em conjunto, quando a equipe está todo mundo trabalhando, quando todo mundo fica feliz pelo projeto, quando o projeto dá certo, hoje, apresentando o programa Festival de Prêmios, eu vejo isso, a equipe feliz da vida, deu certo, a gente conseguiu, respeitando as normas que estão pedindo de distanciamento social, as ordens da OMS, usando máscara, todo mundo de máscara o tempo inteiro, o tempo inteiro, todo mundo vai com álcool gel, banho já com álcool gel, a gente toma, a gente chega na emissora, tem um portal para a gente ser desfejado, desfejado, então é tipo, de verdade, eu sou muito bem que eu estou lá, muito feliz mesmo, eu tenho cada vez mais me encontrado, me realizado, porque eu sempre quis isso, eu sempre quis trabalhar num lugar onde eu pudesse contribuir e ser ouvido, só que eu entendi que isso ia demorar por uma simples coisa, idade, quem vai dar ouvidos para um menino de 20 anos? Eu entendi, você quer ser com 20 anos, e muito bem tratado, eu era um menino de 20 anos, então minhas ideias elas não iam ter tanta força quanto talvez uma pessoa mais experiente e tudo bem, hoje eu entendo, mas eu já me frustrei muito por isso, me frustrei, deixa eu falar, deixa eu falar e todo mundo, calma, calma, vai dar certo, fica tranquilo e hoje eu entendo que é isso, tem que esperar, então às vezes trabalhar, às vezes chegar um pouquinho cedo é bom, é bom que você aprende muito, evolui, você brilha, você tem gana, você tem vontade de fazer isso melhor, mas tem umas coisinhas ali que você sofre, você ainda é um caçul, então abaixa a bola, calma aí, fica tranquilo que a hora vai chegar. A melhor coisa é a gente trabalhar onde a gente se sente bem, né? Então escreveram aqui. Uma outra coisa que eu ia te falar, você é muito fã, isso foi muito declarado no Power Cup, na tua pesquisa que eu fiz, do Gugu, né? Gugu foi pra gente um ídolo, continua sendo, não foi, ele continua sendo porque o legado dele fica por aí, perdurando, graças a Deus. Exatamente, exatamente. E você pretende, você tem como ideia, eu sei que você é muito novo, você tá fazendo um trabalho, a sua carreira é genial, você tá fazendo um trabalho muito bem, mas tem como ideia um programa, um programa solo, um programa estilo do Gugu, um programa Lucas Salles Show. É o que eu mais quero, de coração, assim, eu pensei, você é muito sério, eu dei uma entrevista pra Fabiana Sabá, lembra dela, Fabiana Sabá? Sim, sim. Com as filhas, com o marido, ela tem um canal. Primeira apresentadora do Interligado, da RedeTV, olha. A Fernanda, né? É. Eu pensei num momento, eu tava trabalhando, eu tava trabalhando tão feliz na WWW, produzindo, gerando conteúdo, que eu falei, eu acho que, eu passei por algumas situações, que eu até falei, tava falando, chatas, assim, no começo de carreira, e a gente sempre passa por uma situação chata, e não é uma questão de você falar, ai, não estão me dando, não estão me dando valor, é isso. É, você não poder trazer a sua personalidade, você não poder trazer, às vezes, o seu, sua visão daquele produto, você ser apenas aquela pessoa que vai lá e faz, e tudo bem, eu concordo totalmente com isso, muitas vezes, você tem que ir lá e fazer, mas eu gosto de trabalhar onde eu possa criar, onde eu possa estar com a equipe, onde a gente possa aprender junto. Então, hoje, hoje, por exemplo, com mais maturidade, eu falo que, eu podia ter reagido, eu podia ter me segurado, algumas vezes, por exemplo, no CQC, eu sentia tanta pressão, e era um programa tão gostoso de fazer, mas eu sentia uma pressão, e era uma pressão muito grande, que eu pensei, falei, eu acho que eu preciso sair do programa para respirar, foi uma coisa que aconteceu com a Mônica Yossi, a Mônica, ela falou, olha, preciso viver, preciso ir fazer o que eu amo, que é atuar, e foi ser feliz da vida, e foi, virou apresentadora do video show, uma das maiores apresentadoras, então, hoje, eu consegui me entender, eu consegui entender muita coisa, eu queria muito voltar ao tempo, e ter a cabeça que eu tenho hoje em dia, não me arrependo de nada que eu tenha feito, mas eu queria muito, muito, muito mesmo, e eu tive a benção de trabalhar com pessoas que me ensinaram muito, inclusive, até recentemente, eu trabalhei na Record, fui fazer a apresentação da Fazenda, no spin-off da Fazenda, do Realice, da Fazenda 11, eu tive uma oportunidade incrível, de trabalhar com uma equipe maravilhosa, nos dois sentidos, no sentido artístico e no sentido comercial, foi incrível, foi, juro, abençoado mesmo, foi muito abençoado, tive o meu último chefe, o meu atual chefe, que eu espero que seja eterno, é o Homero Salles, aqui é um homem, então, eu já chorei de felicidade, quando eu soube trabalhar com ele, quero trabalhar com ele, para o resto da vida, mas o último chefe também foi um amor, foi o Josmar Bueno, me ensinou muito, muito, mas assim, me ensinou mesmo, teve paciência comigo, de me mostrar, de mostrar, eu tive também, paciência de aprender com ele, paciência de entendê-lo, então, eu tive essa sorte, de ter sempre pessoas, que por mais que lá atrás, eu digo lá no início da carreira, até uma certa fase, acabaram até humilhando, passei por isso, tipo, cala a boca e faz o trabalho, cala a boca, abaixa a bola, não vem com ideia, não vem querer improvisar, ô, pessoal, quem você pensa que é, já ouvi isso, já ouvi isso, acho que não preciso citar, onde eu vi, para no geral, um fortuna, mas lá atrás mesmo, eu já ouvi isso, e isso me marcou muito, então eu falei, cara, eu não quero viver isso de novo, eu quero viver onde eu estou feliz agora, podendo trabalhar atrás das câmeras, me sentindo realizando, onde eu posso ter equipe, não ter a minha equipe, fazer parte de uma equipe, que eu acho que a palavra minha, meu, é horrível, não tem nada, não é o meu programa, é o programa que eu faço em conjunto com o pessoal, então eu estava muito feliz, até dei uma entrevista para a Fabiana Salva, falei, Fabiana, eu acho que não vou, Fabiana, eu falei, eu acho que não vou mais voltar à televisão, na minha proposta, e olha que loucura, na mesma semana, a gente recebeu o convite para ir ao Power Couple, para participar, e o que me motivou participar do Power Couple, foi o Lulu, porque é muito louco, Bruno Mota tem uma frase que eu falo, quando criança, muita gente queria ser médico, doutor, advogado, professor, jogador de futebol, eu queria ser o Hugo, eu olhava, eu quero estar ali, eu tinha inveja do Guguzinho, eu criança, isso é verdade, teve o Guguzinho, cai na porrada, se eu for criança, ia falar, me desce terno, eu vou ser o Guguzinho, cai na porrada o Guguzinho, certeza, graças a Deus, eu tive a oportunidade de estar com o Gugu no mesmo palco, e por mais que fosse uma situação diferente, porque é um formato, um reality show, a gente não pode, até a conversa, o Gugu, era de uma luz, é, eu vou, eu vou, eu vou me proibir de usar a palavra, o verbo, os verbos, e as citações no passado, no passado, porque o Gugu é, e sempre será, ele é de uma luz, é de uma, de uma grandeza, que eu acho que nem cabe, assim, de verdade, assim, eu lembro, é louco, porque eu lembro que, fazê-lo rir, foi uma coisa assim, muito incrível, muito, eu acho que assim, cara, eu acredito, eu fiz o Gugu rir, sabe, uma pessoa que, me emocionou a vida inteira, eu fiz ela rir, tipo, que louco isso, sabe, foi muito louco, foi muito, foi muito, foi muito especial, assim, participar, e quando eu saí, no dia que eu fui eliminado, eu falei uma frase pra ele, achando que o programa já tinha acabado, que, tipo, távamos só nós, eu, o Gugu, minha esposa, e a plateia, e aí ele ouviu, e aí ele me abraçou, foi muito legal isso, ele me abraçou, e aí virou e terminou o programa, e a minha reação, tipo, meu Deus, tá no ar ainda, foi muito louco, isso foi muito verdadeiro, porque eu quis agradecer, eu quis agradecer, eu quis falar obrigado, obrigado, por tudo que você fez, porque ele apoiou muito na vida, na televisão, eu não sou, quem trabalha com ele sabe, porque você, programa, crítica, ah, o bopo caiu, vai, e eu acho que em poucos momentos, alguém deve ter vindo pra ele, espero que não, espero que ele tenha tido muitos momentos assim, eu sinto a vontade, a necessidade, a obrigação, de falar obrigado, não é parabéns, que parabéns eu tenho certeza, que o tempo, inclusive, era um reflexo, né, da audiência que ele vinha cativando, do público que ele conquistou, isso tudo é um reflexo do talento, então isso é um parabéns, né, mas eu queria dizer obrigado, porque o peixe é isso, é pegar a televisão do nada, pegar a televisão nos anos 80, televisão com 30 anos, e formatar a televisão, mostrar para o pessoal, é isso aqui, fazer game show, brincadeira, falar com o público, falar sempre com um sorriso no rosto, você nunca viu o Gugu, triste, irritado, você nunca viu ele subir naquele palco, irritado, e você nunca ia ver, porque era o prazer dele estar ali, apresentando, falando com o público, falando com todo mundo, final do Power Campo, todo dia que ele tinha, que ele ia à plateia, tirava foto com todos, toda questão de estar ali, de mostrar a gratidão que ele também sentia, pelo amor que a gente dava a ele, então, foi louco, louco demais, não deu, não deu, em todos os sentidos, mas eu tenho certeza absoluta, de que ele está em um lugar muito melhor, independente, da sua orientação religiosa, daquilo que você acredita, eu acho que, religiões são como, águas que acabam caindo no mesmo rio, são vários córregos, que dão no mesmo rio, então, acho que esse rio, é o que todo mundo espera, que aconteça no final da vida, que é um lugar, para você repousar, se os espíritas acreditam, que você vai voltar, se os evangélicos, acreditam, que é um paraíso, um portão, se os cristãos acreditam, que é sentar ao lado de Jesus, não importa, o que importa, você vai, ter paz, você vai, enfim, encontrar a paz, eterna, então, tenho certeza, que ele encontrou, essa paz eterna, que ele merece, um espaço lá, reservado, com poltrona de ouro, com uma televisãozinha de ouro, para ele acompanhar, o que a gente está fazendo por aqui, com certeza, é isso, hoje, hoje, hoje eu acho que o céu, eu vi isso uma vez, uma frase, quando o Ronald Rios faleceu, foi muito emocionante também, que ele falou, hoje eu tenho inveja do céu, que está um elenco, muito melhor do que tem aqui, com certeza, muito bom falar, hoje eu estou querendo, com certeza, você estava falando do Gugu, a gente que fez alguns bastidores, inclusive bastidores do programa dele, é isso, a gente percebeu, o quanto ele era, você falou que ele era uma pessoa iluminada, isso era nítido, você sabe que eu vou falar uma coisa, que a gente se enche muito de orgulho aqui, por conta do portal, o Gugu foi o único famoso, que nos mandou, por direct, a gente postou uma nota, ele mandou um áudio no direct, um áudio, não era uma foto, não era um inscrito, que poderia ser tipo, apenas um, alguém da produção, não, ele mandou um áudio, falando, olha, muito obrigado por vocês postarem, foi inclusive, acho que no powercamp de vocês, que nós fazíamos a cobertura direto, postando, o que que acontecia, nos stories, tudo, e marcava o Gugu, e ele mandou um áudio, e aí nós fizemos até uma arte, com áudio de fundo, e a gente colocou, e falei, eterniza, eterniza esse áudio, porque a gente não vai ter, é o Gugu, esse é o Gugu, esse é o Gugu, esse é, esse é e sempre será o Gugu, esse é o Gugu. Nossa, genial. Olha o Caco aí, o Caco que entrou agora, falou, Lucas, te amo, o Caco acabou de entrar. Olha o Caco, um abraço do Caco, e a sua mansa, está aí, sua mansa, trabalhamos junto, diretora, ela me viu, passar por alguns perrengues chatos, ela foi uma grande amiga, inclusive, um beijo para a esposa da Su também, muito linda. Minota. Olha lá, veio o Caco de novo. Genial. Bom, Lucas, a gente está... Deixa eu ver o que tem, acho que uma perguntinha aqui, acho que a gente tem uns três minutinhos. Aqui, vamos ver essa. Lucas, boa noite. Power se arrependeu de algo, Eliezer, você é incrível, conselheiro, Camila, incrível. William Souza, não entendi muita pergunta, mas está bom. Se arrependeu de algo no Power Couple? Não, não, não me arrependi de nada, juro para Deus, nada, 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 foi muito, muito de bom, aprendi muito mesmo, aprendi bastante, não me arrependo de nada, e teve momentos, acho que para mim, a vida vão ser icônicos, a brincadeira com o Eliezer, hoje ele sabe que foi brincadeira, hoje tudo bem, ele me bloqueou no Instagram, mas tudo bem, ele falou, acho que em uma entrevista, tem mais uma pergunta aqui, e eu gosto muito dele também, qual a diferença entre um reality show com um Power Couple e cobrir os bastidores da Fazenda? É da água para o vinho, total, a diferença... Mesmo sendo na mesma emissora? Mesmo local e mesma emissora, né? É, mesmo local e mesma emissora, não, é da água para o vinho, mudança total, drástica, drástica, drástica mesmo, assim, eu nem sei citar, assim, as diferenças, porque eu vivi mais o reality show na fase do mundo, fora dele, do que dentro dele. Muito. Entendi. E aceitaria participar, de repente, de um Big Brother, de uma fazenda? Eu vou ser muito sério. Possível, né? Eu não digo não para nada, mas hoje eu tenho outras prioridades, mas é aquela da história, às vezes você quer... Eu aceitei o Power pelo Gugu e também para a experiência de participar de um reality show, para a gente ficar confinado, saber como é, é uma experiência muito incrível, muito mesmo, muito demais. Na verdade, eu não sei, eu não sei mesmo, não vou falar não, jamais, mas eu acho que sim, dependendo, mas hoje a minha vontade está a continuar onde eu estou e pretendo fazer um bom trabalho onde eu estou, na RedeTV, continuar agradando e agradecendo também. Lucas, a gente vai ter que encerrar, porque o tempo está acabando. Eu queria te agradecer mais uma vez, muito obrigado por essa aula, por essa energia, um grande abraço para você, saiba que a gente está acompanhando todo o seu trabalho e vamos postar sempre que for pertinente, porque esse é o nosso papel, principalmente do televisivo, é não fazer uma imprensa suja. E isso é uma do nosso lema. Um grande abraço para a Camila Colombo também, que eu vou procurar a Camila para fazer uma live com ela. e eu queria deixar aberto aqui para você esse minutinho restante para você divulgar e eu sei que você tem o seu podcast, tem todas as outras coisas. Eu queria agradecer a você, muito obrigado, fundo do meu coração, a principal televisivo, que é um site, é um portal, quem quiser saber mais sobre o mundo da televisão, entra no portal televisivo, agradecer a todo mundo dessa live, foi sensacional, agradecer aqui os últimos comentários, a Raquel, um beijo Raquel, incrível amiga, a Lu, Lu Queiroz, um beijo para você Lu, a nossa ouvinte, a nossa fã número um do podcast, sobretudo, a USR Celulares, de passar quatro, muito legal, agradecer a todo mundo, convidar a todo mundo, quem quiser ouvir meu podcast, está mais do convidado, vai lá, e é isso, agradecer a televisão brasileira, a todo mundo, e agradecer a Deus, está ótimo, para mim já está bom. É isso aí, valeu. Um mega beijo para a pessoa que aprendi muito, 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 vai acabar. Um abraço, Lucas, muito obrigado, viu? Um beijo, fica com Deus. e Christmas.